Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, Pleno poder, ao Teus filhos darás, Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, Tal como eras, Tu sempre serás, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Dia após dia, com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta, me guarda, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, Sol, lua, estrela, no céu a brilhar, Tudo criaste, na terra, nos ares, Todo universo vem Te louvar, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Dia após dia, com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta, me guarda, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, Tu és fiel, Paz, segurança, Cada momento me guias, Senhor, E no porvir, ó que doce esperança, Desfrutarei do Teu rico favor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Dia após dia, com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta, me guarda, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Fiel, Senhor, Fiel, Senhor, Fiel, Senhor, Amém.